Acreditem, vocês podem se surpreender, mas uma pessoa pelo menos entre os milhares que estão nos ouvindo aqui agora pode encontrar um ponto de convergência do que eu tô falando e do que o Igor, que o monarca tá falando e produzir uma nova ideia e essa pessoa vai levar não sei pra onde e esse pensamento vai não sei pra onde ninguém controla as ideias velho Exatamente, mas isso daí é exatamente o que a gente... é porque o monarca é ruim de explicar as paradas mas o que ele tá dizendo, na verdade, é que assim, por exemplo, comunista Toda solidariedade ao monarca é um homem inteligente Não, eu não discordo não, o que eu tô dizendo é que ele é ruim de se comunicar Pergunta ali pra ela se ele é bom de se comunicar, vamos dizer Então, aí tem um... o que ele tá dizendo, basicamente, porque eu já conversei muito com o monarca e a gente discute isso pra caralho Caió que é mole, é foda É que assim, por exemplo, um cara que ele se diz comunista, ele vai se ver, ele acaba, pelo menos na internet, nesses algoritmos Ele se coloca numa posição que ele concorda com 100% do que aquilo ali tá dizendo E se algo que alguém disse é o contrário ou, sei lá, bate de frente com alguma ideia do que tá dentro do guarda-chuva do comunismo Daí esse cara é obrigado a brigar com aquela ideia, mesmo que ele acredite que aquilo ali é legal Ele vai fingir que aquilo ali não é legal, entendeu? Isso é um problema Mas aí, mano, isso é igrejinha, velho É igrejinha Isso é igrejinha, velho A gente é contra a igrejinha, entendeu? Mas aí, mano, eu tô do outro plano A primeira coisa... Vou acertar, mas será que o meu argumento... eu concordo Por isso que eu falo que você... Você tá pra caralho É, você é um cara... eu sinto que você é um pensador livre, eu sinto Posso estar enganado Eu sou um pensador revolucionário Legal, eu também sou Mas eu sinto que... Pensador não, que fica parecendo que o cara é um teórico, o Zé Mané Tá querendo se dizer que é um pensador, sou um militante, sou um militante Não, eu prefiro o pensador, o pensador não é o cara que reflete sobre a vida, tá ligado? Sim, sim, sim E eu acho que é melhor você ser isso e a gente parar de, tipo, fortalecer bandeiras Fortalecer o comunismo, fortalecer o liberalismo, fortalecer o anarco Porque eu acho que isso é meio que prejudicial ao longo prazo, entendeu? Talvez isso que a gente viva agora, essa polarização toda Também seja um sintoma desse tipo de mentalidade De se colocar num grupo, de se associar a esse grupo De ligar a sua identidade a este grupo Por isso que alguém fala que quando eu sou comunista Ele associa a identidade dele a uma ideologia Eu não consigo enxergar isso como algo positivo Cara, ó, falando pra vocês Eu tenho um filho, tenho três filhos E acompanhei o parto dos três A coisa mais bonita que tem no mundo, na vida, de tudo Na minha percepção, é o nascimento, velho Menos quando é cesárea, é feio Não, eu me emocionei com os três filhos Dois deles foram parto normal Um deles foi parto cesariano Eu me emocionei porque a vida, velho De repente, eis que, eis que, tá ali, certo? Mas eu tô falando isso porque A coisa mais linda do mundo É precedida pelas dores do parto Que as dores do parto constam Que são dores muito intensas que as mulheres vivem Para dar luz pra uma criança Eu vejo que o nosso momento é um pouco assim Nós estamos vivendo as dores do parto Pra produzir alguma coisa diferente Porque a minha sensação É que nós estamos vivendo uma das fases mais imbecis Da história da humanidade do Brasil Entendeu? É muito debate burro O que é que eu sinto falta? Eu sinto falta da curiosidade das pessoas Ó, eu sou estudioso do marxismo É a minha perspectiva O Carlos Polanyi não é marxista Só que se ele tem uma contribuição Pra oferecer pra mim Como é que eu não vou me aproveitar disso, cara? Exato, exato O Darcy Ribeiro pra pegar Não é marxista nem fodendo Não, mas o Darcy Ribeiro Pra pegar um exemplo Pra se escrever um livro chamado O Povo Brasileiro Que é um ensaio, cara Lindíssimo Sobre como foi formada a nação brasileira Aí tem um cara que fala Não, mas ali não tem um método Ali não tem não sei o que da ciência e tal Bobagem Vamos tentar pensar como ele tá pensando Pra compreender como nós somos E pra onde nós vamos Então, o que falta, eu acho Nós temos de um lado Preconceito Aí, velho Sem tirar onda nenhuma Nós somos vítimas de preconceito Nós que eu falo os comunistas Preconceito pra caralho Que tem, de um lado Concordo E de outro lado Uma certa burrice mesmo Porque a turma Não se dá o trabalho de ler Não se dá o trabalho de estudar Parar pra refletir Igual o Monaco falou Que nós temos o que fazer Agora, o que é que eu acho? É uma fase, velho Antes foi diferente Agora sou outro jeito e tal Eu sou animado Sou otimista Pra frente é que se anda Eu acho que nós estamos caminhando pra frente Na média Apesar do Bolsonaro Que é uma desgraça Na vida do Brasil Otimista como um todo Bombaiano, né? Claro Graças a Deus Ou, pra falar de um pensador Clássico pra nós Que é o Gramsci, né? Tem o otimismo da vontade E o pessimismo da razão Que a gente sabe Quando o Monaco É, mas isso aqui não vai dar Aqui não vai dar O Igor fala É, mas isso aí É o pessimismo da razão Mas você tem que temperar Esse pessimismo da razão Com o otimismo da vontade O sonho A vontade de botar o negócio Pra não dar pra frente Ah, nós somos ativistas Do otimismo da vontade O otimismo da fé Eu diria Verdade, total Obrigado por ter assistido Mais este corte E agora eu vou ter que te dar Aquela dica monárquica Que é O inglês O inglês é fundamental, cara Se eu não soubesse inglês Eu não estaria aqui Isso é muito verdade Se você acompanha o Flow Você sabe disso Então vai aprender inglês Que é muito importante, cara Tem um curso muito fera Da wiseuponline.com.br Barra Flow Ok? Esse é o link Pra você acessar É, que, pô Tem mais de 300 horas De conteúdo ali Tem professores nativos Falando sobre vocabulário Sobre gramática Tem também É, documentários Sobre situações reais Que você pode ver lá fora E muitas outras coisas Vai lá conferir Vai aprender inglês Que é importante Wiseuponline.com.br Barra Flow